O Fese Canta Cerrado recebe o cantor e compositor Kaique Borges, participante do Festival Canta Cerrado, com a música Imigração, em parceria com Eide Martins e João Rocha. Kaique, você começou na música muito cedo e tem uma inspiração no seu pai, né? Conta essa história pra gente. Isso, uma grande inspiração. O meu pai foi instrumentista desde criança, na época da Fazenda. Em 1950, ele já tocava pedibode, tocava sanfoninha e tocava muito bem. E autidata, não é? Autidata, autidata. O meu avô também tocava. Então, a música tá presente há muito tempo na família. E aí você começa na música. Como é que é isso? Desde criança, você também toca desde criança. Isso. Eu comecei cantando, né? Comecei cantando... Nós moramos em Uberaba. Uberaba tinha TV Tupi, Canal 5. E aos fins de semana tinha programa infantil. Então, tava o Kaique lá com aquelas câmeras enormes, precisando uns canhões na época. Eu lembro muito bem disso. E aí você participou da TV Tupi e também tem uma experiência com a TV Manchete, não tem isso? Isso. O Canal 5 da TV Tupi, ele se tornou depois a TV Manchete. E continuei cantando os programas infantis. Depois a gente teve um convite pra fazer um evento em Brasília, com vários instrumentistas. Foi uma experiência muito legal. Seu pai participava de um grupo também, né? Buscal. Como é que era esse grupo? Meu pai, como acordeonista, na década de 60, eles formaram um trio goiano. Carlinho, Euripinho e Ribeirinho. O Euripinho é o Baduí hoje, né? Do... Toca... Conhecido nacionalmente. Então foi a primeira formação deles, né? Meu pai, como acordeonista. E a inspiração da música é muito do meu pai. É muito dele mesmo. Tem registro desse grupo musical? Tem, tem. Tem algum CD deles? Não. Algum LP, né? É, LP. Na época, usava-se muito fazer programa de rádio, né? Então, nas gravações de uma rádio de 3UW, eu consegui alguns registros. Mas, com essa formação, eles não chegaram a gravar vinil. Não chegaram a gravar, não. Bem, e como é que foi essa parceria da música em migração com o Eider Martins e João Rocha? Como é que se deu isso? O Eider Martins, um grande instrumentista e compositor, hoje ele está no Pará. Ele está tocando por lá. Já tem uns anos que ele foi para o Pará. O João Rocha, para Itumbiara, para o cenário musical de Itumbiara, um grande compositor, um grande músico, né? A preparação vocal de muita gente conhecida, que está no cenário sertanejo, MPB, música regional. Pessoas de destaque, nacionalmente, passaram com o João Rocha, de Itumbiara. E aí vem essa música em migração. Ela tem uma visão rural, não é isso? E como é que foi também essa sua viagem por esse cenário rural? Imigração. Essa música retrata a valorização do seu lugar. A valorização do povo, com a sua região, com a sua gente. E ela vem relembrando isso para a gente. A grande importância, não sei barrista, mas a grande importância da gente valorizar nossas origens. É uma música com uma letra interessante. Essa inspiração pelo cenário rural tem a ver com a sua experiência de vida, com o seu pai? Você relata alguma coisa que junta esse cenário? Tem a ver com as vivências, os avós morando na fazenda, os passeios, as férias, as pescarias. A gente lembra muita coisa. Como lembra? Muito bem. Então vamos ouvir a música em migração de Kaique Borges, que em parceria com Eide Martins e João Rocha, acompanhado de Alan Guerra, que também é instrumentista e compositor. O meu canto, vida nova, no meu límpido luar. A saudade que eu sinto me entristece e faz chorar. Hoje eu tenho um trabalho, tenho casa pra morar. Só não tenho meu sertão, minha origem, meu sonhar. Vida nova, gente boa, eu só vi no meu lugar. Busquei paz, não encontrei, a saudade vem de lá. Das andanças percebi os valores do sertão, não sei como prosseguir essa minha imigração. Vim, cantei lágrimas, deixei, vou-me embora. Não é meu esse lugar, sou pequeno pra tantar. Pro ex, esqueci a tristeza, hoje eu vim pra ficar. Pusco vim pra ficar. Pusco vim pra ficar.